Tem país aí como a Suécia, que de 15 a 35 anos é absurdamente... Ah, você já tem mais mulher no mundo, bicho. Mulher de 50 anos é mulher pra casar, mulher de 60, 60, você vai pros escócios, superior. Mulher de 80 anos vai ter 10 mulheres pra cada homem. Mas isso aí já não é mais mulher, não interessa mais pra casamento, não é isso ou não? Sim, mas eu não... Mas o que falta pra gente chegar lá? Porque o Felipe falou desse texto da hiperbitcoinização. O que falta pra gente chegar até o ponto da hiperbitcoinização e o Bitcoin ter esse valor na sociedade que você está mencionando? Todas as tecnologias têm uma adoção típica do Platô, não é isso? Falta tempo. O Bitcoin ter mais liquidez, mais adoção e mais pessoas como o Mika dispostas a meter bronca, a queimar bitcoins pra construir a infraestrutura que é necessária. A gente já tem tecnologia hoje e a Luna, inclusive, tinha como objetivo fazer isso, pelo menos o alegado, não é isso? Existe tecnologia hoje de fazer muito mais bem feito que o Miceia Popesco fez? E outra coisa, a maioria dessas empresas aí, eles não querem saber de fluxo de caixa, ele quer vender a porra. A grande sacada... Saber de crescer rápido. Porra, o Miceia que a gente estava falando aqui, ele vendeu o BitBet a quanto? Foi 20 mil Bitcoin, não é isso? O Eric Voorhees vendeu a 100 mil a Satoshi Dice lá. Não é isso? Uma porra que nunca mais deu lucro, nunca tirou nem um décimo do dinheiro, meu irmão. Essa que eu mencionei aqui, o bitcointrade.com.br, foi uma operação de quanto pra vender pra Ripple? Boa pergunta, não é público, mas... Eles venderam no auge, velho. O cara fez quanto? Você acha que esses caras que pegaram... A Bitcoin Trade estava top sempre, agora a Ripple está lá embaixo, não é isso ou não? Hein? Você acha que os caras tiraram o dinheiro que eles investiram? E a Ripple tem dinheiro da onde, você sabe, né? Não faço a mínima ideia do que... Imprimeu uma moedinha, é claro, né? Não tô por fora, tem esse negócio? É, imprimiu um token próprio, tem uma moeda própria, é isso que eu quero dizer. Não, mas é tipo assim, eu não tenho problema com o token próprio. Nenhum? Nenhum problema, inclusive eu sugeri que o Mika fizesse isso. Pois então. Você não precisa criar uma blockchain, é como uma milha aérea. A BNB não precisava, a BNB original, que existia pra fazer um crowdfunding, pra capitalizar o projeto, ele não precisava ter uma blockchain própria, porque se a Baina se deixasse de existir, a porra não valia mais nada. Se aquilo ali, dentro do direito societário, aquilo era um instrumento equivalente a partes beneficiárias. Partes beneficiárias é o título imobiliário que te dá direito a lucros eventuais, sem direito político nenhum. Não é isso que a BNB era originalmente? Depois eles mudaram a regra, criaram a porra toda, mas originalmente os caras se comprometiam a perpetuamente pegar 15% ou 20% do lucro, não sei se era bruto ou líquido, comprar dessa porra e queimar até que elas acabassem, não é isso? Tanto é que deu retorno de centenas de vezes em Bitcoin, não é isso? Sim. Quando o cara comprasse uma porra dessa do all time, ele ia dar preferência a fazer negócio ali, porque ele ia ser sócio da porra, não é isso? Claro. Inclusive a Digitra, do Rodrigo Batista, que era o fundador do mercado Bitcoin, está fazendo isso. Não estou. Mas precisa, é isso, se você for na letra da lei, isso é um crime, né? É a emissão ilegal de títulos imobiliários, né? É de um valor imobiliário, tem jeito de fazer de uma forma legal e jeito de fazer de uma forma legal. É, isso depende, né? Porque o Brasil é um estado de exceção, mas se fosse uma lei mesmo estricta, você estava fudido, não é isso ou não? E se algum americano comprar isso e algum dia os Estados Unidos se descobrirem, aí acaba de você comer uma cadeia quando você for para a Dinelândia, não é isso ou não? Sim, sim. É mentira o que eu estou dizendo? Sim. Sim. Mas tu não tem nada contra o instrumento financeiro em si, tu não vê problema nenhum. Nem que ele esteja numa blockchain. Agora eu fiquei curioso com essa tua opinião. Bicho, os caras fizeram um vídeo, como é o nome do cara lá que fez um vídeo de 40 minutos dizendo que era um defensor de zoofilia, como é o nome do cara? Putz, não sei. O cara depois... Estou por fora dessa fococa. O cara passou dizendo, botou mais de 100 mil viu, como é Nando Moura, fez um vídeo dizendo que era um defensor de zoofilia, não sei o quê. É, porra, o cachorro, coitado. Que besteira que você foi falar também, Renato. Não, porra, eu defendo zoofilia, eu nunca disse isso. Eu disse que não era, eu só era contra a regulação legal sobre isso, porra. Você é a favor do cara. Se eu fizer uma lei proibindo o cara ter relação com o cachorro, eu estou autorizando a polícia entrar na casa do cara para ver o que está acontecendo, não é isso ou não? Sim. É. Crime sem vítima existe? Via de regra... Crime sem vítima existe? Minha posição padrão é mais lei é ruim. É lei ruim, mas lei é ruim, não é isso ou não? Não, é isso. Jesus é claro, parábola dos trabalhadores das vinhas, regulação privada entre contrato de adultos, você se meter em contrato de adultos é satânico. Meu dinheiro não é meu, meu dinheiro não é bom, então mal são seus olhos, é o que diz o mestre, não é isso ou não? Eu vou me meter, bicho, em contrato de dois adultos, porra, hein? Se não tiver fraude, se não tiver mentira ali, não é isso ou não? Sim, sim. Se o cara for claro e cumprir o que ele falou, acabou, não é isso? É, de fato, pra mim é isso que você falou, quanto mais lei é pior. O problema é quando tem fraude, quando o cara diz que é uma coisa e é outra, não é isso? O cara diz, não, vamos fazer um negócio novo, moralizado, e na verdade quem tá bancando é JP Morgan por detrás, é a organização criminosa, não é isso? Antes de tu conhecer o Bitcoin, pra onde que tu canalizava esse teu, esse ímpeto moral? Fazia carreira acadêmica, fazia carreira acadêmica, fui escola na Europa, estudei na Itália, na Alemanha, na Itália, fui conhecer nobios lá em Chicago com bolsa, fiz doutorado em finanças da McKinsey aqui em São Paulo. Mas essa foi uma maneira que, na tua opinião, em julgamento, era um uso moralmente produtivo do teu tempo. Não é você dar soluções a problemas que não foram solucionados, não é isso? Problemas econômicos. Tudo, econômicos, institucionais, contratuais, legais. O direito é tecnologia. O direito é tecnologia. O fato de existir uma regra e um árbitro imparcial, reduz ou não reduz o excesso de violência, de vingança? Você tem sobrinho? Tem. Não, tem não, tem não. Tem o primo. Pois é, não, pronto. Um vagabundo roubar você. A sua vontade, ele vai matar o cara, não é isso? Ou se um juiz, um árbitro independente que você procurasse, ele desse um chicote na sua mão, você tem o direito de dar dez chibatadas nele, depois ele vai devolver a porra, ou ficar como seu escravo uma semana, você não fica satisfeito, não? Hein? Você entendeu o que eu tô dizendo? Eu entendo. Mas se não tivesse um árbitro independente, ele ia aceitar que você desse chibatada nele e devolver o dinheiro? Os dois saiam, os dois iam sair pior, que você ia matar ele, depois a família ia dizer que você cometeu o excesso, ia querer matar você e o negócio não ia ter fim, não é isso? O direito, as regras, o sistema legal serve pra dar previsibilidade e com isso reduzir a perda de riqueza que existe com a imprevisibilidade e a violência, não é isso? Parece que existe o direito? Sim. Todo contrato reduz a imprevisibilidade. Contanto que seja feito em um ambiente que seja feito bem feito. Há contratos que reduzem a riqueza, que enganam as pessoas, não é isso? Sim, sim. Depende do contexto. Bitcoin Rain era contratual, tinha contrato, não é isso? Não, destruiu riqueza pra caralho, não é isso? É verdade. É verdade. Tá, e quando é que foi que tu viu a luz no fim do túnel no sentido de entender o valor moral do Bitcoin? Porque não foi do nada. 2012, 2013, 2014, quando eu estive na Europa, eu estive no Banco Central Europeu, eu conheci pessoas que tinham altos cargos lá, e eu entendia a psicopatia, tanto das pessoas dentro da carreira acadêmica, quanto nesse mundo de Banco Central. Quer dizer que do dividimento exponencial não tinha problema nenhum, do déficit exponencial não tinha problema nenhum, não existia nenhum colapso societal, nenhum colapso fecundidade na Europa, enquanto eu só batia a baba com 100% dos guris islâmicos, não é isso? Quando eu entrava, o hospital Cariton Sena morreu, o hospital na Diora, lá em Bolonha, não via nenhum cristão, só tinha muçulmano lá, não é isso? Era 100% islâmico, lá era guri com uma zorra, e os caras diziam que não tinha problema nenhum. Eu digo, rapaz, esse cara tem alguma coisa errada, não é isso ou não? O cara dizendo que não tinha problema nenhum, quantitativo easing, os caras fazem tabelamento de preço, eu digo, bicho, na minha infância foi com o Sarney, eu sei o que acontece quando faz tabelamento de preço, não é isso ou não? E o cara fazendo tabelamento do preço mais relevante da sociedade, que é o juro, através de geração infinita de dinheiro, pra sair comprando os ativos a culhão. Porra, quando você entra num nível desse de comprar coisa a culhão, você vai comprar o do quem? O cara que é amigo do governo, que vai querer se beneficiar, né? Ele vai comprar ações e títulos da empresa, do cara que tá fazendo uma posição real, hein? Acabou, então acabou, o sistema financeiro todo foi fraudado. Então eu entendi isso, entrei numa pressão fudida, pensei em me matar, inclusive, dizendo, pô, se é juro negativo, não vale a pena ser honesto. Eu posso poupar o quanto for que eu vou ter menos do que eu poupei no final, não é isso? Elabora mais esse raciocínio, por que que num sistema de juro negativo não vale a pena ser honesto? O juro real negativo é quando a inflação real, que é o aumento da base monetária, ela é maior do que a remuneração líquida, descontada de riscos e custo de transação. Quanto é a inflação real no Brasil? O vagabundo lá, o cara otário que assiste Globo vai achar que é 5, 6%, né? Na verdade é mais de 15, né? Que é o aumento da base monetária. E se você for corrigir, tem pessoas que discutem se tem que ou não corrigir, não apenas pela base, mas pelo número de riquezas que é distribuída essa base. E o Brasil hoje tem 50% menos riqueza do que tinha em 2011. Então ao invés de 15, tinha que ser 23%, não é isso? Alguém está tendo, você está tendo 23% líquido de risco e de negócios em real? Não tem. Esse produto não existe, então não existe investimento. A renda fixa é a perda fixa e a renda variável é a perda variável, não é isso? Vou fazer um interlúdio só para garantir que as minhas tias e avós entendam aqui, tá? O Renatão está falando que num mundo em que, num país no nosso caso, em que se imprime dinheiro mais rápido, numa velocidade, pensa em percentual por ano, em que se imprime dinheiro mais rápido do que você consegue ter de retorno, emprestando de dinheiro para o governo, por exemplo, que é a taxa básica de juros, isso significa que você não está tendo um retorno real positivo, você está tendo um retorno real negativo. Porque a sua riqueza, medida em unidades da base monetária, está sendo diluída. A galera está imprimindo mais rápido do que está te remunerando. Então, nesse cenário, você não está investindo de fato quando você está emprestando dinheiro para o governo ou investindo em qualquer instrumento que te pague a taxa básica de juros, você só está perdendo dinheiro um pouquinho mais devagar. E é por isso que o Renatão fala que não existe renda fixa, mas sim perda fixa e também não existe renda variável, mas sim perda variável. Porque a diferença entre a inflação oficial e a inflação real é maior que você pode imaginar e, na verdade, você teria que estar ganhando muito mais para superar o ritmo da inflação. De onde vem essa diferença entre a inflação oficial e a inflação real, Renatão? Tenta explicar isso para a galera. Se você compra um título do governo que te paga 10% ao ano e a inflação nominal é 5%, aqueles dizem que é os índices mentirosos, mas a inflação real é 20%. Na verdade, você perdeu 10%. A questão é que você perdeu 10% se a economia do país estivesse igual. A economia do país tem muito mais gente da minha idade do que da sua. Tem mais gente com 40 anos nesse país do que com 14%. Tem mais gente com 40 anos do que com 4%, não é isso? A população envelhecendo exponencial. A tendência desse país crescer ou decrescer? Decrescer. Você que está me ouvindo aí, você acha que você vai aposentar? Você vai receber INSS? Daqui a 20, 30 anos vai ter mais gente aposentada do que trabalhador produtivo. Isso se considerar que vai manter os níveis de informalidade, que a tendência é cair, não é isso? Acabou. Ninguém vai aposentar, não é isso? A aposentadoria por capitalização é mentira, porque não rende nada. Ele rende menos que o aumento da base, que é a inflação real. E a aposentadoria do governo, que é de partição, depende de solidariedade intergeracional. Pior ainda, não é isso? Que é por causa do colapso demográfico. Vai ter solução? As mulheres vão voltar a ter 4, 5 filhos? Eu acredito que sim. Só se a gente tem que tirar a televisão da casa de todo mundo. Não, nada. As pessoas... Vai voltar o dote. Eu acredito que vai voltar o dote. A maioria dos casamentos vai ser com o dote na próxima década, no mundo. Primeiro, os muçulmanos continuam tendo filho? Eles vão entregar, você tinha um filho a filha deles de graça pra você? Vai? Pra gente, não. Hein? De graça pra ninguém, não é isso ou não? Hein? De graça pra ninguém, ele vai querer receber, né? Ou não? Ou prostituir ela, ou como esposa, vai ter que pagar, não é isso? Rapaz, a Índia e a China tem costume de fazer aborto seletivo de menina? Não sei. Em alta, velho. Ninguém quer ter filha mulher, não, velho. Esse cara tudo aborta. Você vê na Europa, na negócio, o mundo inteiro, a idade produtiva é 10, 20% mais homens. Tem país aí como a Suécia, que de 15 a 35 anos, é absurdamente. As casadas tem mais mulher no mundo, bicho. Mulher de 50 anos é mulher pra casar, mulher de 60, etc. Você vai pros escola superior, mulher de 80 anos vai ter 10 mulher pra cada homem. Mas isso aí já não é mais mulher, não interessa mais pra casamento, não é isso ou não? Sim, mas dando um passo atrás, tu acha que uma sociedade com nível de fertilidade mais alta e que vai continuar crescendo, corre menos risco de ter esse colapso social? Pelo menos, continuaria existindo uma previdência, seria sustentável. Pelo menos perdura mais, né? Uma previdência intergeracional, mesmo com juros negativos, ela existiria. Porque as pessoas, você não tem como impedir o crescimento vegetativo. Ter filho é um investimento, mas não é um investimento pessoal, é um investimento da família. A riqueza da família vai aumentar, o fluxo de caixa da família vai aumentar, embora não do cara, não é isso ou não? Pro cara é um red, ele tá comprando um seguro, que vai ter uma outra pessoa que vai ter a obrigação legal e moral de dar assistência a ele, não é isso? Sim.